Música Começou há muito tempo, na verdade, efetivamente aqui no Tijuca, é que só começou ontem, duas horas da tarde, para montar tudo aqui na luz, botar lona, tropéu. Hoje, saímos daqui 3 da manhã, chegamos 8 da manhã, mas tá bonito pra caramba. E aí 220 atletas, o público do esperado hoje, pelo menos 2 mil pessoas, e classificando com o brasileiro semana que vem. Vamos invadir tua terrinha lá pra disputar legal. Música Francisco de Assis, uma homenagem ao meu avô. O Smith Territo você tem mesmo? 13. 13? Hoje vai ser o 14. 26 anos que treino. Estou trabalhando um pouquinho, cuidando da vida daquelas crianças. Como é que foi esse final de preparação aí? Duro como sempre, mas um pouco mais tranquilo, depois do Arnold. Em dezembro do ano passado, desde o final do ano, emendou o Arnold com essa preparação, não teve como ter descanso. Então, mas cara, a gente quer muito. A gente quer muito, tem brasileiro ainda semana que vem, tem muito gás ainda, no bujãozinho tem muito gás pra queimar. Ah, meu filho, é o zero carbo, é muita tilápia na cabeça. Mas vai passar, vai passar. Eu vou matar um, hein? Olha, quero que você me veja lá no palco, hein? Vou quebrar até o chão. Eu amo você. E aí, pessoal, nós estamos aqui na fila do Mr. Hill. Dá uma olhadinha na fila pra comprar o ingresso. Vai indo. Os últimos ajustes, assim, eu, na verdade, todo mundo pergunta uma coisa, né? A curiosidade, quando no final você entra, a parte técnica, eles falam, sempre falam, sempre fazem reunião antes e depois. Eu só entro mexendo nos brilhos da galera. Porra! Quem já foi atleta, principalmente, sabe a necessidade de um julgamento justo. O cara se prepara. Não interessa se ele é rico ou se é pobre. Ele se prepara no palco, no palco ele tem um número. Quero saber se ele foi campeão uma vez, um milhão de vezes ou nunca foi. Se no palco tá melhor, ele tem que ganhar. Se você é árbitro e, de repente, algum atleta ali, ex-namorado, ex-namorado, brigou, não gosta, pede pra sair na categoria. Mas julga justo. Você acha que ele é o melhor. Ah, não vai botar ele em primeiro porque ele já fez alguma coisa com você? Sai! Sai porque eu tô de olho nas sombras. Então, depois eu vou ver o que aconteceu. Então, eu faço mais essa parte de mexer com a cabeça deles pra eles prestarem atenção e fazer um julgamento justo mesmo. Como se eles estivessem lá, que eles não iriam gostar e fizessem coisa errada com eles. É isso mesmo. É isso mesmo. Vocês olharam o número? Divide. Cinco, cinco. Vocês, sem dúvida. Você vai chamar, sabe? Eu tô pronto. Comunicação total agora. Tá falando com quanta gente? Não, hoje é só com quatro pessoas. É só a pessoa que fica no backstage pra controlar as categorias. E com o aderno e com a recepção. Pra gente ter um controle maior. Pessoal, agora já são quase 14 horas. Tá começando a chegar o pessoal. Daqui a pouco, do início daqui vai estar lotado. E aquele palco lá só vai ter atleta top. Então, bora lá, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.